A Prefeitura de Itajubá está investigando denúncias de fura-filas da vacinação contra a Covid-19. A multa é de 8 mil reais. O que dá a multa? Tem que mandar para a cadeia. Bota no ar! O número de óbitos chegou a 355 em Itajubá, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Em relação a denúncias de fura-filas da vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura já recebeu as primeiras denúncias de pessoas sem comorbidades que não estão na lista de doenças priorizadas pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura também informou que ao realizar o cadastro para vacinação, a pessoa declara autenticidade dos dados e também de documentos. A denúncia, se a denúncia for comprovada, o fura-filas poderá ser multado em 8.128 reais.